...que atinge principalmente a região sul do Brasil e as chuvas acima da média em alguns estados do sudeste, nordeste e norte do país, aliadas às altas temperaturas, representam um momento delicado para os cultivos agrícolas e produções pecuárias. Nós vamos saber na prática quais são as perdas para o nosso setor e novidades do mercado para amenizar esses problemas. Quem participa conosco é o Valdo Marques, ele é vice-presidente executivo da Istemac. Valdo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação, pelas pesquisas e relatos de vocês. Quais são os principais problemas trazidos para as produções de animais que vivem em confinamento devido à estiagem e às altas temperaturas? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, como vai Raíssa? É um prazer estar aqui com você, com os espectadores do programa. De fato, essas condições extremas do nosso clima, que são condições contemporâneas e nós não temos como dizer, é uma expressão muito comum agora após a pandemia, se fala do novo normal com relação ao convívio social, é possível que nós estejamos sim vivendo um novo normal nas condições climáticas também. Veja você, a questão da estiagem no sul, é algo agora, mais de 400 municípios estão em crise, declararam situação de emergência. Mas desde 2015, nós vemos uma seca no Brasil, a gente vê os reservatórios das hidrelétricas sofrendo muito com isso. Tivemos lá em 2016, 2017, uma recessão, uma queda na economia, o que fez com que nós nos salvássemos de um apagão. O mesmo ocorreu em 2020, 2021, quer dizer, a pandemia com a recessão econômica fez com que nos salvássemos de um apagão. Então, essas novas condições climáticas, elas trazem um olhar de lupa, onde nós precisamos ter soluções mais criativas para que possamos mitigar todos os danos e prejuízos, seja da seca extrema, seja do que aconteceu agora, nós acompanhamos no programa em Petrópolis, o que acontece com as tragédias de Minas Gerais, com grandes chuvas, com altos volumes de chuva, para que nós consigamos mitigar esses danos. Nós vemos que, com relação a, independente de uma grande seca ou grandes volumes de chuva, nós temos impactos em fornecimento de energia elétrica, que hoje a agricultura depende muito da energia elétrica, seja a questão da irrigação, necessidade de irrigação quando há seca, a questão do cultivo de frangos, por exemplo, caso haja uma perda de energia elétrica sem uma condição de contingência de energia, podemos perder todos os frangos em função de calor, em função de falta de abastecimento de água, de alimento, então os prejuízos, eles são muito relevantes. Nesse contexto, Valdo, qual a importância da manutenção dos equipamentos de ventilação, de resfriamento, para minimizar essas perdas? Sem dúvida, a manutenção dos equipamentos, o agrobusiness hoje, ele é muito tecnológico, e a tecnologia, ela é fantástica, desde que funcione, ela gera uma dependência, que precisa, sim, de uma manutenção. Eu volto a dizer, existem maneiras muito criativas de se conseguir resolver problemas de suprimento de energia, por exemplo, criadores de gado, de suínocultura, é possível se instalar num biodigestor, onde desse biodigestor, com os dejetos do gado, se consegue transformar em metano, se consegue a energia química do metano, que, aliado a um grupo gerador, se transforma na energia mecânica de um motor, passando por um alternador, gerando energia elétrica. E aquela unidade, ela fica autônoma em energia elétrica, podendo, além de redução de custo, podendo gerar contingência para toda essa problemática que afeta linhas de distribuição, linhas de transmissão com os eventos climáticos. Mas tudo isso demanda uma manutenção constante, tudo isso demanda um cuidado e uma atenção do nosso agricultor, do nosso homem que gera, hoje, esse crescimento da economia no país. Tá certo, Valdo. Antes da gente encerrar, eu queria saber se os sistemas híbridos são uma tendência, né? Essa forma de obter energia a partir de duas ou mais fontes. Sim. Nós temos, hoje já, é uma realidade, utilizarmos todas as formas da natureza, todos os recursos naturais para a geração da energia. Então, nós podemos ter um sistema eólico, um sistema fotovoltaico, todos interligados, usar um grupo gerador a diesel, interligados a um grupo, por exemplo, como eu acabei de falar, um grupo gerador movido a metano, porque o cuidado, além de o cuidado com as questões econômicas, o cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade, também deve ser premente, e é premente, nessa condição. e se utiliza hoje, com muita frequência, sistemas híbridos, utilizando durante o dia a energia solar, durante a noite, pode rodar um grupo gerador, movido a algum tipo de combustível, seja ele metano, seja ele diesel, usando também, como uma forma acessória, a energia fotovoltaica, em locais, obviamente, onde há uma grande incidência de ventos. Tá certo, Valdólia, muito obrigada pela sua participação, uma ótima noite. Eu agradeço, muito obrigado, até logo.